E o prefeito eleito de presidente prudente, Nelson Bugalho, anunciou hoje os nomes dos secretários que vão compor o governo. Sete dos vinte nomes já fazem parte do governo de Milton Carlos de Mello, Tupã. Foram onze mudanças no secretariado para 2017. Entre os novos nomes, alguns recebidos com surpresa, como da Secretaria da Saúde. Quem vai ficar no comando é Valmir da Silva Pinto, advogado com carreira jurídica e vereador. Eu sou enfermeira, eu acho que precisaria ser um profissional da área da saúde. As demais secretarias que sofreram mudanças foram da assistência social, quem entra é Fabiana Sales Macedo. A Secretaria de Assuntos Jurídicos vai ser comandada por Reinaldo Vessani. Na pasta do trânsito, Oswaldo Francisco da Silva. Comunicação social, quem irá assumir, será Oswaldo Torino. Na de desenvolvimento econômico, Francelino Magalhães. Na pasta da educação também houve mudança. Nomeado Antônio Luiz Mello. Na Secretaria de Esportes, o indicado é Claudinei Quirino. Na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, José Nivaldo Luquete. E para cuidar do turismo, quem irá assumir é Adalto Lúcio Cardoso. Tem que funcionar, porque senão o povo já está cobrando, né? Você está vendo que está mudando as coisas, né? Já entre os secretários que ficaram, estão Alberico Bezerra de Lima, na Secretaria de Administração. Fábio Nogueira permanece à frente da Secretaria de Cultura. Finanças continua no comando de Cádimo Lupércio Garcia. Wilson Portela também mantém a chefia na Secretaria de Meio Ambiente. Na Secretaria de Obras, fica Rodinei Reina Rodrigues. E o secretário Rogério Alessi, dá sequência à frente da Secretaria de Tecnologia da Informação. Um nome que também foi mantido é o de Oswaldo Bosquet, que saiu da Secretaria de Assuntos Viários para assumir a de Relações Institucionais. Durante a mesma cerimônia de nomeação, prefeito, vice Douglas Cato e os vereadores foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Nesse momento de crise econômica grave, que assola todo o país, é procurar atrair para prudente investimentos. Todo o secretariado foi escolhido com base, primeiro, na sua qualificação técnica, para assumir aquela determinada pasta. Eu confio plenamente em todos eles. A gente sempre quer melhora, né? O povo fica, ai, não vai melhorar, não vai melhorar. Mas a gente sempre tem que falar positivo, né? A chefia de gabinete ficou com o Feiza Bude, a assessoria especial terá Telmo Guerra, a controladoria interna ficará com José Carlos Raposo, a Prudenco terá Matheus Godói, e Prudempreve será administrada por João Donizete Veloso.